No Rio Grande do Sul, o calorzinho do verão já está dando as caras. E para se refrescar nos dias mais quentes, o Rio Grande Rural tem uma dica. Que tal um sorvete? Ou melhor, um semifredo feito com produtos das agroindústrias familiares? Vamos aprender? Olá, meu nome é Leila Guizoni, sou nutricionista e extensionista rural social da Ematera Ascar. Olá, eu sou Adriana Konzati, nutricionista e extensionista rural social da Ematera Ascar. E hoje estamos aqui para apresentar para vocês uma receita de semifredo de cachaça com mel. Então, para preparar essa receita, nós vamos precisar de clara de ovos, açúcar, aqui nós estamos utilizando açúcar refinado, também pode ser feito com açúcar cristal ou mascavo, só ele vai mudar a coloração, cachaça, mel, mel, nata e raspas de laranja, de casca de laranja. Então, nós vamos começar com o preparo, colocando uma panela com água quente e um bol para fazer o banho-maria das claras. Vamos colocar, acrescentar as claras e o açúcar. E vamos, enquanto aquece a água aqui, nós vamos dissolver esse açúcar nas claras. Tomando sempre cuidado para não cozinhar demais essas claras, né? Isso mesmo. É para desmanchar o açúcar nas claras. Essa é uma receita super prática, bem rápida de preparar e que fica uma delícia. Uma ótima opção para uma sobremesa. E os produtos que vocês encontram nas agroindústrias, né? Nós temos, então, no caso do açúcar, se for usar o mascavo, a cachaça, o mel e a nata. Praticamente 100% dos ingredientes, né? Em torno de uns dois minutinhos, né? Isso vai depender também do... como é que é o fogão de vocês, a temperatura, o fogo, né? As claras precisam atingir uma temperatura em torno de 60 a 65 graus para pasteurizar. Porque aqui a gente vai estar fazendo o cozimento delas, né? Que como depois não vai para forno, não vai para fogo novamente, as claras é um alimento que tem que ser cozido, né? Consumido cozido. E aqui a gente pode ver que já dissolveu bem, né? O açúcar. Está quase no ponto de levarmos para a batedeira. Acho que está bom assim o ponto. O semifredo é uma versão mais leve do sorvete. Ele é mais aerado, né? Menos denso. E é uma opção deliciosa de sobremesa refrescante. Então agora eu vou passar para a Adri. Vai colocar, então... Na batedeira, para nós batermos as claras em neve. Já está pronto o nosso merengue. E vamos reservar. Vamos misturar agora, então, a nata. O mel. A cachaça. E as raspas de casca de laranja. Não precisa bater, é só misturar até ficar homogêneo. O fuê facilita, né? Para ele ficar mais homogêneo, mais rapidamente. E agora nós vamos acrescentar, então, as claras em neve. O merengue. Nós vamos colocar uma parte. Agregar bem. Aí pode misturar um pouco mais rápido. E o restante nós vamos colocar misturando mais delicadamente. Para não perder a aeração do merengue. Que é o que vai dar a cremosidade, né? A leveza do nosso semifredo. Sempre movimentos de baixo para cima. Nunca mexendo no formato de bater. Sempre só misturando. Que delícia o perfume do mel com as raspas de laranja. E a cachaça torna tudo isso mais volátil, né? Deixa o aroma ainda mais pronunciado. Ajuda a distribuir no ar, né? Esse perfume. E agora, então, nós vamos colocar nas formas. Aqui nós estamos utilizando, então, forminhas de... Essas formas de silicone, de cupcake. Mas quem não tiver, pode utilizar também... Pode colocar uma forma grande, de uma travessa de pudim, por exemplo. E fazer um grande semifredo. Queres colocar, Adri? Isso rende aproximadamente umas 10 forminhas, né? Nesse formato. Vocês podem colocar também em copinhos, por exemplo, de cafezinho, né? E depois podem servir no próprio copinho de cafezinho. Sem necessidade de desenformar. E daqui vai, então, para o freezer, né? Ou congelador, em torno de umas... no mínimo umas duas horas. Pode fazer de um dia para o outro, fica melhor, né? Para depois desenformar. Vamos levar. Pronto, então, o nosso semifredo. Nós desenformamos. Após duas horas de freezer ou congelador. Vamos decorar. Com raspas de casca de laranja. Também pode ser utilizado flores, né? Outra forma que vocês entendam melhor para decorar. E vamos convidar a Raquel para fazer a degustação, né, Raquel? Eu sempre venho na hora boa, né, menina? Vamos à degustação, então. Colim desse fredo. Olha a cremosidade disso aqui, gente. Olha a cremosidade disso aqui, gente. E o fundinho de cachaça está maravilhoso. Outra opção também para servir para as crianças é não utilizar a cachaça. Então vai ficar uma sobremesa sem álcool. Uma boa dica. Muito obrigada, meninas, mais uma vez. Bom apetite. Que delícia mesmo, hein? Essa receita que nós vimos agora vai ser apresentada também na Cozinha Show da Emater durante a segunda-feira da Agricultura Familiar, que acontece de 4 a 9 de novembro no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre, e é organizada pela FETAG. As oficinas da Cozinha Show da Emater acontecerão todos os dias, às 11 da manhã, meio-dia, às 2 e 3 horas da tarde.